Quer mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Conferência, segunda conferência da Caatinga na Assembleia Legislativa, traz a temática Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade. Feira da Cultura e dos Saberes da Caatinga reúne espaços de cultura, arte e pesquisa. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público põe em pauta o fortalecimento do Banco do Nordeste. E uma sessão solene na Assembleia celebra os 65 anos do Sindicato dos Jornalistas do Ceará. Agora, no primeiro expediente desta quinta-feira, 21 de junho de 2018. Bom dia! No segundo dia da conferência da Caatinga, entre os temas debatidos, o desenvolvimento humano e a sustentabilidade. Um encontro sendo promovido pela Assembleia Legislativa, por meio do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos, em parceria com o Governo do Estado. A segunda conferência da Caatinga é uma realização da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, por meio das Secretarias do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário. O objetivo é propor estratégias para o desenvolvimento humano e a sustentabilidade da Caatinga e a população que nela habita. Estão sendo avaliados os avanços e os desafios relativos aos compromissos assumidos na primeira conferência, realizada em 2012. Os trabalhos desta quarta-feira começaram com uma apresentação dos resultados da sistematização e análise dos compromissos assumidos na primeira conferência. A apresentação foi feita pela consultora do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia, Rosana Garjuli. Os estados fizeram uma carta da Caatinga, a primeira conferência foi em 2012. Essa carta de uma declaração da Caatinga foi levada a Rio Mais 20, onde tinha 55 compromissos assumidos pelos 10 estados que são do bioma Caatinga. A primeira palestra do dia foi do consultor em Planejamento Regional e de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, José Altamar de Carvalho. O tema, o bioma Caatinga e outros territórios frágeis do Nordeste, progressos e desafios. Há necessidade de se trabalhar o semiárido, o bioma Caatinga e as áreas susceptibilizadas de desertificação integradamente. Problemas de um são os problemas do outro, então não dá para resolver só os problemas do bioma Caatinga. É claro que mesmo que eles não se integrem, alguma coisa fica de positivo. Paralela à conferência, está sendo realizada a Feira dos Saberes e das Culturas da Caatinga, espaços para os visitantes conhecerem melhor esse rico universo. A feira acontece em dois espaços de cultura, arte e pesquisa de diferentes grupos culturais e gastronômicos, além de órgãos públicos e instituições de ensino. Os dois eventos são eventos complementares. A conferência vai ter a parte técnica, a parte acadêmica das experiências exitosas do bioma da Caatinga. E a feira vai ter a parte das culturas da Caatinga, dos saberes que não são acadêmicos, são saberes empíricos da Caatinga. A gastronomia está representada pelas frutas e legumes típicos da Caatinga, mel, doces, entre outros. No artesanato, destaque para os utensílios feitos com barro, bolsas e chapéus de couro. Não poderia faltar a renda de bilro. Dona Rita veio da comunidade de Canaã, distrito de Trairi. A gente tanto tem a oportunidade de fazer as vendas, como se integra, faz a integração com as pessoas. É, né? E mostra o trabalho, né? Mostra o trabalho da gente, divulga o trabalho da gente, né? A Câmara Cearense do Livro participa da feira com publicações que tratam da temática da conferência. Aí entra a questão do sertão, entra a questão da fauna, da flora, o relevo, o clima, enfim, temáticas que estão, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista literário, tratadas nas obras de autores, sejam autores da literatura ou da literatura científica, não é? Cientistas, pesquisadores, que tratam de temas das suas obras, dos quais afim a questão do semiárido. Uma exposição reúne 23 estandes onde estão representados os estados do Ceará, Pernambuco, Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte. Os dois cânions que cortam o Nordeste, o do Rio São Francisco e o do Rio Poti, que nasce no Ceará e vai até o Piauí, são destaques da exposição. Ele começa em Crateus e termina na cidade de Castelo do Piauí. São 180 quilômetros de média, formando belíssimos cenários, com toda uma beleza natural, que precisa ser conhecida e preservada. Um dos destaques da exposição é o Memorial da Carnaúba, uma instituição jaguaruana. Aqui na exposição são mostrados diversos produtos derivados da Carnaúba, também conhecida no Nordeste como a Árvore da Vida. Inclusive está num símbolo da nossa bandeira e esse projeto veio beneficiar todo o processo, não só do desmatamento, mas desde o plantio até hoje, a preparação dos mais lindos processos de artesanato, peças artesanais que são feitas dentro das comunidades. A deputada Miriam Sobreira visitou a feira e falou da importância das pessoas conhecerem os aspectos culturais e o trabalho dos que vivem no semiárido. O Ceará precisa conhecer todo esse patrimônio que a gente tem, patrimônio riquíssimo, patrimônio que o povo cearense precisa tomar conhecimento, a Assembleia sempre se destacando, sempre buscando o que o Ceará tem de melhor para mostrar a população cearense. Começou a tramitar na Assembleia Legislativa a matéria do governo do Estado que cria o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que irá fazer parte da estrutura orgânica da Polícia Civil do Estado do Ceará. Segundo o projeto, lido na sessão desta quarta-feira, será a competência do Departamento a apurar crimes dolosos contra a vida e o desaparecimento de pessoas, além de promover a cooperação entre os órgãos de segurança pública, Poder Judiciário e Ministério Público. A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social realiza hoje um debate sobre a conscientização da violência contra a pessoa idosa. O repórter Jânio Alves tem mais informações sobre esse debate. Bom dia, Jânio. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Olha, o censo e mapa de risco pessoal e social do Ceará mostra que a negligência no ambiente doméstico é a violência mais sofrida pelo idoso. E tem outra importante informação. O debate sujeito idoso entre os direitos e a violência é a alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E o debate acontece hoje, ali no auditório da STDS. Estou aqui com o Beto Rodrigues, especialista em gerontologia da STDS. Muito bom dia, Beto. O que podemos esperar desse debate de hoje? A respeito da violência doméstica, principalmente, que os idosos sofrem. Bom dia. Podemos esperar que nós vamos estar com técnicos, orientadores sociais dos municípios, sociedade civil como um todo, discutindo essas questões gritantes da violência contra a pessoa idosa. Buscando estratégias para como trabalhar as famílias, principalmente. Porque a violência silenciosa é a violência na família, né? Que é silenciosa porque a gente ainda confunde violência somente como pancada, como violência física. E a violência psicológica é a que o idoso mais sofre e é chamada violência silenciosa. É o principal tipo de violência, essa violência psicológica, é isso? Não. Tem a violência financeira também, né? Agora, na mídia, nós tivemos há poucos dias uma idosa que foi assassinada pelo bisneto porque não dava dinheiro para ele. Então, hoje, no Brasil, os idosos são os maiores, um dos maiores responsáveis pela manutenção da família, com aposentadoria, com BPC, né? Então, a violência financeira patrimonial é uma das violências muito sofridas pelo idoso. Inclusive, eu tenho conhecimento de casos, Roberto, que o idoso não pode se locomover, não tem atitudes, muitas vezes. Então, alguém da família é responsável para sacar o dinheiro da aposentadoria e tal. E termina não dando dinheiro, não revertendo esse dinheiro para o idoso. Isso acontece também, né? Muito comum, muito comum porque, assim, vale ressaltar que a violência contra o idoso perpassa também pela falta de mobilidade. Nós temos uma falta de mobilidade muito grande. Você vê pelos ônibus. O idoso, para tomar um ônibus, a plataforma é muito alta para o idoso. Então, como ele não pode se locomover, passa essa função para o familiar, que muitas vezes é extorque nesse dinheiro do idoso. Ok, muito obrigado, Beto. Fora a violência doméstica, existe a violência externa. Por exemplo, todos os ônibus, todos sabem que tem o assento exclusivo para idosos. Muitas vezes, o jovem não levanta para dar o acesso ao idoso naquele lugar que é destinado a ele. Isso também é um tipo de violência. Tiago. Ok, Jânio. Veja a seguir, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público promove um debate sobre o fortalecimento do Banco do Nordeste. E veja também, a Assembleia Legislativa realiza uma sessão solene em homenagem ao Sindicato dos Jornalistas do Ceará. Nós voltamos já. O governo do Ceará não para de trabalhar e inovar para melhorar a educação. Nos últimos anos, ampliou o número de escolas de ensino médio em tempo integral. São 228 unidades implantadas com ensino profissional e ensino médio regular, beneficiando 76 mil estudantes. Agora que eu faço atividade o dia todo, eu tenho uma perspectiva para um futuro melhor. Além disso, mais de 37 escolas públicas estaduais foram inauguradas e outras 80 estão em construção. E tem mais. O prêmio Aprender para Valer premiou 57 mil estudantes com notebooks. Com o programa Avance, o estudante que vem da rede pública recebe uma bolsa no início da faculdade. Com o Avance a gente pode cursar a faculdade despreocupado, porque a gente foca só nos nossos estudos e nada mais. E qual é o estado que inova é o Ceará? Novas conquistas na educação fazem o estado avançar e a gente sentir cada vez mais orgulho de ser do Ceará. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A Prefeitura e o Governo do Estado realizam mais um histórico sonho de Fortaleza. Novo Morro Santa Terezinha. Praça. Academia ao ar livre. Nova escadaria. Mini areninha. E anfiteatro. Mais vida para o grande Mucuripe. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Meu irmão, minha irmã cearense. Estou aqui mais uma vez para lhe fazer um novo convite. Para o 4º, 5º e 6º Seminário Regional de Direito Eleitoral. Nós vamos estar dia 21 em Sobral, dia 29 no Cariri e dia 5 na Assembleia. Para falar de todas as mudanças que tiveram a legislação eleitoral para a eleição agora do dia 7 de outubro. Seja bem-vindo, vamos conversar, vamos discutir, vamos ter várias palestras. Então, conto com você. A Assembleia Legislativa realizou na noite desta quarta-feira uma sessão solene para celebrar os 65 anos do Sindicato dos Jornalistas do Ceará. A homenagem foi proposta pela deputada Augusta Brito. Uma trajetória de luta em defesa do jornalismo e dos jornalistas. O Sindicato Jorce foi criado no dia 26 de maio de 1953, quando uma Assembleia da categoria transformou a então Associação Profissional dos Jornalistas em um sindicato. O Sindicato Jorce enfrentou a ditadura militar, resistiu ao neoliberalismo e enfrentou crises para ser o que é hoje. Resgatar uma história de luta que começou com o jurista e jornalista Paulo Bonavides e que resiste já durante todo esse tempo fazendo a disputa com o capital pelos direitos dos trabalhadores. E reforça a necessidade que a gente tem de organizar a categoria e de fazer o enfrentamento das questões hoje tão caras ao jornalismo. A principal delas é a valorização do profissional jornalista. Em comemoração aos 65 anos do sindicato, jornalistas e outras personalidades receberam certificados de homenagem no plenário 13 de maio. A Associação Solene foi solicitada pela deputada Augusta Brito. É um sindicato muito ativo que vem realmente buscando, junto a todos os jornalistas que são sindicalizados, várias melhoras com muito tempo. Até uma maneira de fortalecer o sindicato, visto tudo o que está acontecendo no país, enfraquecimento desses sindicatos. E a gente está trazendo esse assunto aqui para comemorar e para até fortalecer e a gente dar visibilidade ao trabalho do sindicato, dos jornalistas. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público realizou uma audiência pública para debater a situação de convocados do último concurso do Banco do Nordeste. A audiência discutiu a situação dos últimos aprovados no concurso público da instituição, realizado em 2014. Três anos após o certame, pouco mais de 600 concursados ainda aguardam convocação. O debate reuniu a Associação dos Funcionários do BNB, Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado, Associação dos Servidores do DENOX, Comissão de Aprovados no último concurso público da instituição, e representantes do Banco do Nordeste. Atendendo o requerimento do deputado Nestor Bezerra, a audiência foi co-presidida pelo deputado Renato Roseno e chamou atenção para o prazo final do cadastro de reserva, que se encerra no próximo dia 4 de julho. De acordo com representantes do BNB, já foi apresentado um estudo da necessidade de convocação à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, SESTE, órgão ligado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Entre as demandas apresentadas pelo Banco como argumento para a convocação dos novos servidores, está a operacionalização do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e o microcrédito liberado através das diversas agências no Nordeste. No final da audiência, ficou definido o que será encaminhado no requerimento junto ao Ministério do Planejamento e às bancadas de parlamentares no Congresso para a convocação imediata dos aprovados. Será lançada hoje à noite a 16ª Mostra Brasileira de Teatro Transcendental. O evento será aberto com a palestra do ex-presidente da Editora Abril e ex-CEO do Valor Econômico, Alexandre Cialdini. Caldini, perdão. O repórter Jânio Alves está ao vivo com o palestrante. É com você, Jânio. Olha, Tiago, a 16ª Mostra acontece, na verdade, de 23 a 26 de agosto, no Teatro do Rio Mar. Hoje, como você bem disse, é o lançamento com a palestra do ex-presidente da Editora Abril e ex-executivo do Valor Econômico. Ele vai falar sobre como melhorar o relacionamento em família e criar um ambiente fraterno em casa. Nós convidamos o palestrante, que é escritor, tem três livros publicados. Alexandre, muito bom dia para você. Muito bom dia, Jânio. Prazer estar com vocês. Muito obrigado. Dá para a gente antecipar a palestra de hoje à noite sobre a questão da família? Sim. Na verdade, hoje, no lançamento do festival, do Teatro Transcendental, aliás, parabéns a vocês, cearenses, né? O pessoal aqui de Fortaleza, 16 anos consecutivos. Manter qualquer evento de 16 anos já é um mérito, né? Muito mais um evento como esse, que aborda os temas da caridade, da bondade, do bem viver, do relacionamento interpessoal. E é aí que vem a minha palestra de hoje, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Relacionamento familiar. E quem de nós tem um relacionamento tranquilo em casa? As famílias têm os seus conflitos, natural, né? Pessoas tão diferentes, no mesmo ambiente, na mesma casa, pensam diferente, têm cidades diferentes. Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Como é que você faz para manter, tentar manter o melhor ambiente possível em casa? É porque há momentos gloriosos, mas há momentos também de alguma insatisfação entre si, né? Mas isso pode ser melhorado, pode ser evitado? Como é que pode ser melhorado o relacionamento? Acho que a primeira coisa a entender é que é comum, normal, né? Nós estamos na família, a família é o melhor laboratório que nós temos para nos melhorar, nós mesmos, né? Porque nesses conflitos, nessas dificuldades, eles exigem de nós o quê? O uso da inteligência, exigem de nós que nós pensemos a respeito. Então, se eu não estou bem com o meu irmão, com a minha mulher, com o meu marido, com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe, como é que eu posso melhorar essa relação? E coisa triste é quando a pessoa, à beira da morte, no leito de morte, está arrependida e fala Puxa vida, eu estou obrigado com o meu irmão, eu não devia ter falado tal coisa para tal pessoa, né? Então, vamos nos preparar para chegar nessa hora, bem, para chegar nessa hora em paz, em tranquilidade com todos. E como é que faz? Na minha opinião, e que eu vou defender, advogar hoje à noite lá, O grande segredo é o tal do conhece-te-a-ti-mesmo, que vem da Grécia Antiga, lá da época de Sócrates e Platão. Quando a gente se preocupa em conhecer a nós mesmos, quem eu sou, como é que eu sou, por que eu estou tão irritado com isso, por que isso me aborreceu, por que eu respondi mal para tal pessoa? Quando eu penso sobre mim mesmo, e quando eu ajo em mim mesmo, eu começo a retomar o controle da minha vida. E eu ajo a benefício do outro. É normal a gente querer melhorar o outro, né? Ah, porque eu preciso mudar meu marido, minha mulher, meu filho, meu pai. Não, eu preciso mudar a mim mesmo, eu não mudo você. Talvez com esforço eu consiga mudar a mim mesmo e melhorar o ambiente familiar. Evitar também o arrependimento, que é uma emoção muito triste, muito chata. Que não leva a nada, né? O arrependimento só é só angustiante. O arrependimento é bom no sentido que ele faz você mudar do patamar. Estou chateado, puxa, não devia ter falado aquilo. Só isso não resolve. Isso é uma angústia sem razão de ser. Mas voltar lá e tentar refazer a relação com aquela pessoa, isso sim é muito importante. Muito obrigado, então, Alexandre Caldini. Lembrando que a palestra dele, no lançamento da 16ª Mostra do Teatro Transcendental, acontece às 7h30 da noite. Lá, às 6h, vai ter a abertura, né? Aquela abertura oficial. Depois, a palestra dele, às 7h30, lá no Espaço Manhattan, do Shopping Rio Mar, é aberto ao público. A gente volta com você, Tiago. No próximo bloco, Segurança Pública ganha o reforço de mais de 600 policiais civis. Nós voltamos em um minuto. A Prefeitura trabalha para uma fortaleza amiga da pessoa idosa. Criou o primeiro centro dia de referência, as hortas sociais, mais alfabetização, papel da casa e novas moradias. Saúde nos CSUs e nas academias ao ar livre. Academia da Prefeitura, a minha vida só melhorou. Melhorou em tudo, porque a saúde da gente está em primeiro lugar. Prefeitura e você. Uma fortaleza melhor é a gente que faz. O governo do Ceará segue trabalhando para melhorar a segurança. O raio continua sendo ampliado, levando mais segurança aos cearenses. Novas bases foram implantadas no interior e região metropolitana, com equipes reforçadas na capital. No total, 42 municípios receberão bases e equipes do raio. Hoje, com o raio, a gente se sente muito mais seguro, tanto aqui em Sobral como nos interiores. Outra ideia do governo do Ceará para melhorar a segurança é a expansão da Cioba Air, que já tem base em Fortaleza, Sobral, Juazeiro e em breve em Quixadá. Os helicópteros dão mais agilidade em missões diversas. A expansão do vídeo monitoramento já começou. 43 municípios estão recebendo câmeras de vídeo. É a tecnologia a serviço da segurança. São cerca de 9 mil novos profissionais da segurança pública, além da entrega de mais viaturas, motos, coletes e armas. Garantir a segurança da população é um trabalho grande, mas o governo do Ceará está encarando esse desafio. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Sou José Antônio de Maria Ibiapina, o padre Ibiapina. Nessa década de 1850, o padre Ibiapina começou a sua vida de peregrino pelo interior do Nordeste. Onde ele ia, criava as casas de caridade. A caridade era um termo central dele, que é o valor principal do cristianismo, o amor. Fui um missionário. Conhecia as veredas da miséria humana. Mais de 600 policiais civis tomaram posse nesta quarta-feira no Centro de Eventos de Fortaleza. A corporação passa agora a ter quase 3.400 profissionais. Os 646 novos policiais vão reforçar o quadro de efetivos da Polícia Judiciária do Ceará. Ao todo, são 86 delegados, 188 escrivães e 372 inspetores que tomaram posse na manhã desta quarta-feira. Esse número integra os 1.296 policiais nomeados pelo governador Camilo Santana desde o ano passado. O governador destacou a importância dos novos agentes no trabalho de esclarecimento dos crimes cometidos no Estado. A minha meta é fazer da Polícia Civil do Ceará a melhor polícia do país. Para isso, eu preciso aumentar o efetivo da corporação. E é o que a gente tem feito. Mesmo diante de uma crise no país, nenhum Estado tem contratado mais policiais do que o Estado do Ceará. Nós já estamos com essa turma de hoje, algo em torno de quase 1.400 homens, já efetivamente nas ruas, trabalhando para defender o povo cearense. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa, a segunda turma do concurso, lançado em setembro de 2014, vai possibilitar a instalação de novas delegacias especializadas e 24 horas. Nós vamos criar delegacia na cidade de Cruz, que é onde temos lá um aeroporto internacional. Vamos criar delegacias especializadas de proteção ao meio ambiente e de proteção ao idoso e pessoas portadoras de deficiências. Além disso, também a gente vai colocar delegacias especializadas 24 horas, como a delegacia de Jericoacoara, para que naquela região litorânea, no litoral oeste. Vamos ampliar o efetivo de várias delegacias. Atualmente, a Polícia Civil tem 2.751 policiais. Com a nomeação da segunda turma, o quadro passará a contar com quase 3.400 servidores. Para a presidente dos sindicatos policiais civis, Ana Paula Cavalcante, o incremento no efetivo é um ganho muito grande para o Ceará. Mas, segundo ela, é preciso melhorar as condições de trabalho e os salários dos inspectores e escrivães para evitar a evasão. Além da realização de concurso, que eu repito, é importante, nós temos também que segurar esses profissionais, como com a melhoria de estrutura, com a retirada dos preços das delegacias e, principalmente, com a valorização profissional. O deputado, Capitão Wagner, também participou da posse dos novos policiais civis e ressaltou que, no passado, o número passava de 4 mil. O parlamentar reconheceu o esforço do governo para aumentar o efetivo. A política de reestruturação da Polícia Civil é vital para que a gente possa, de fato, ter a organização do sistema de segurança no Estado de Ceará. Então, o ingresso desses mais de 600 policiais civis, as novas contratações que possam vir vão fazer com que ela tenha condições de se reestruturar para que, de fato, ela possa melhorar as investigações que ocorrem no Estado de Ceará. A gente só tem que parabenizar a Polícia Civil, os novos nomeados e também o governo do Estado pela atitude. Quinta-feira é dia de votação no plenário 13 de maio e o repórter Jânio Alves volta agora com os detalhes da sessão plenária e a programação da Assembleia para hoje. Jânio, é com você. Tiago, na sessão plenária desta quinta-feira está prevista a leitura, logo no início da sessão, de cinco projetos de lei, quatro projetos de indicação e um de resolução, além da leitura de 29 requerimentos apresentados por deputados. Olha, hoje é dia de votação aqui no plenário 13 de maio, na pauta, entre outros projetos, uma mensagem de autoria do Poder Executivo. Essa mensagem, Tiago, altera o regime de plantão dos agentes penitenciários para 24 por 72 horas. Atualmente a escala é de 12 por 36 horas. Também está prevista a votação de 10 projetos de lei, 3 de indicação e 436 requerimentos. Agora vamos saber quais são os deputados inscritos para pronunciamentos no primeiro e segundo expedientes? E a gente volta a lembrar, cada deputado tem direito a falar por até 15 minutos, tem uma tolerância de um minuto, até dois, dependendo de quem estiver presidindo a sessão no momento. O primeiro expediente começa com a deputada Fernanda Pessoa, do PSDB, segundo inscrito, é o deputado Roberto Biskita, do PROS, o terceiro orador, o deputado Agenor Neto, do MDB, a deputada Miriam Sobreira, do PDT, também está inscrita, doutor Santana, do PT, e o último orador do primeiro expediente é o deputado Dedé Teixeira, que também é do PT. Segundo expediente, até o presente momento, inscrita a deputada Bete Rose, do PP. Tempo de liderança, aí cada deputado tem direito a falar por até 10 minutos, está inscrito o deputado Renato Roseno, ele vai falar pela liderança do partido dele, que é o PSOL. A Assembleia Legislativa realiza às 6 da noite de hoje, aqui mesmo, no plenário 13 de maio, onde eu estou, sessão solene para entrega de título de cidadão cearense ao bispo Antônio Roberto Cavuto. A iniciativa é do deputado Robério Monteiro, que é do PDT. São essas as informações, é com você agora, Tiago. Obrigado, Jânio, pelas suas informações, mais uma vez. O primeiro expediente fica por aqui. Mais notícias você confere no Jornal Assembleia, que começa às 10 para 7 da noite. Fique agora com a sessão plenária desta quinta-feira. Um bom dia para você. E aí Assembleia Legislativa Assembleia Legislativa Assembleia Legislativa